Fala aí, primos! Beleza? A gente está quase que numa guerra infinita para tentar ficar rico, mas a gente é tipo os vingadores, só que a pobreza tem todas as joias do infinito, né? Agora, por mais que a gente tente e a gente almeje alcançar riqueza, ter mais dinheiro, ter mais liberdade e independência, tem muitas ações do nosso dia a dia que acabam nos puxando, sabe? Que nos seguram, que nos limitam. Muita coisa dentro da nossa cabeça, muitas coisas ligadas aos hábitos que a gente tem e muitas ações que, às vezes, não são tão óbvias que a gente comete, que a gente tem ao longo dos nossos dias, meses e anos e que, infelizmente, acabam nos atrasando ou, às vezes, até pior, nos impossibilitando de atingir aquele grande resultado. Então, separe no vídeo de hoje sete sinais de quem nunca vai deixar de ser pobre, pelo menos até mudar alguma coisa. e até mais nada, não deixe de se inscrever aqui no canal, se você não conhecia, e ativar as notificações, clica no sininho. E se você já é inscrito, clica no botão curtir, lá no botão gostei. Isso daqui vai ser ótimo e vai me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. E também vai ajudar essas pessoas a terem uma vida melhor. O primeiro sinal é precisar de retorno imediato nas coisas que faça. Quando você faz alguma coisa, quando você desprende algum esforço, você cobra um resultado imediato, um resultado no curto prazo? Porque isso daqui é claramente um sinal de uma pessoa que não tem uma mentalidade de longo prazo e uma pessoa que tem uma mentalidade de que possivelmente vai se manter pobre por muito tempo. Um dos grandes segredos, uma das grandes chaves que as pessoas bem-sucedidas têm, é que elas pensam no longo prazo. Tem uma frase do Jeff Bezos que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, Your margin is my opportunity, tipo a sua margem é a minha oportunidade. Isso aqui tem muito a ver com a história dele. O Jeff Bezos, uma das pessoas mais ricas do planeta, ele quando fundou a Amazon, ele não fundou querendo ganhar dinheiro naquela hora. Na verdade, ele até queria, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, mas a mentalidade dele era de longo prazo. Então, ele preferiu abrir mão da margem ali no curto prazo, para que ele pudesse ganhar mercado e depois ele pudesse monetizar, lucrar e ganhar muito dinheiro. E a mesma coisa está presente quando você investe, por exemplo. Você não pode investir e ter um retorno imediato, porque se você faz isso, você começa a se deixar seduzir pelos vendedores de sonhos e muitas vezes você vira um especulador compulsivo e não que seja ruim especular, mas você pode especular da forma errada. Então, você vai para a academia, você quer um resultado no dia, você é o mais forte que der e você vai se machucar e não vai ter um corpo bonito. Então, esse tipo de mentalidade é um sinal que você deve tomar cuidado. Isso se aplica para tudo, se aplica até para o seu trabalho. Como que a gente faz para identificar se a gente tem essa cabeça de curto prazo no trabalho? Bom, quem quer o retorno imediato acaba se transformando em um vendedor de horas. Uma pessoa que trabalha ali de tal hora até tal hora, vende as suas horas e pronto. Essa pessoa dificilmente vai enriquecer em um período relativamente rápido ou mais rápido que a média. Pessoa que enriquece, agrega valor e trabalha em um ambiente meritocrático. Até porque o trabalho vai te gerar o sustento, mas só o trabalho, depois do trabalho, vai te gerar a riqueza, vai te gerar a independência financeira. O segundo sinal de que as pessoas nunca vão deixar de ser pobres é o sinal de quando elas não são protagonistas da vida delas. Então, tem sempre aquelas pessoas e isso aqui não cansa de aparecer, aparece ao redor de todo mundo a toda hora, pipoca, a cada instante. O que são aquelas pessoas reclamando? As pessoas que reclamam de que o governo está um lixo e por isso o mercado está ruim, de que a economia está indo mal, de que o meu patrão me atrapalha, de que a minha equipe é ruim, de que meus subordinados são ruins, de que a minha família me atrapalha. Cara, óbvio que tudo isso daqui pode existir e pode te atrapalhar pra caramba, mas esse tipo de coisa nunca vai determinar, nunca vai determinar o seu resultado. Só vai influenciar. Obviamente, uma pessoa que foi criada em condições muito pobres, ela tem a grande dificuldade que é ter menos educação, ter menos infraestrutura, ter que batalhar mais pra sair de onde ela está. Mas esse ambiente não vai determinar isso, vai influenciar, vai gerar mais dificuldade. Então, se você não é protagonista da sua vida, repense. Quem não é protagonista, dificilmente enriquece e se enriquecer, possivelmente, não foi por mérito. O terceiro sinal de que você tem um grande risco de continuar ou ser ou se transformar em alguém pobre é você só olhar pra rentabilidade das suas aplicações. Ah, mas por quê? Por que será que isso não é um problema? Bom, porque às vezes existem componentes mais importantes do que a rentabilidade das suas aplicações. Eu fiz um exemplo rapidinho aqui, que é o seguinte. Se você investisse 15 mil reais, ok? 15 mil reais de investimento inicial e você conseguisse guardar 500 reais por mês, com uma rentabilidade de 7% ao ano, durante 5 anos você teria 56 mil reais, 636,20. Agora, se você investisse 25 mil reais no começo da sua aplicação e você depois aplicasse 100 reais por mês, que é menos do que os 500, e você tivesse um retorno de 13% ao ano, que é muito mais do que os 7, você teria 54 mil, 290 reais e 32 centavos. Ou seja, você investe muito melhor, mas você guarda muito menos. Então, você vai demorar muito mais pra atingir um resultado. Porque nesse exemplo, uma pessoa guardava 500, a outra 100, mesmo essa que guardava 100, tendo começado com 10 mil reais a mais, ela tem menos dinheiro nesse período, porque a frequência dos aportes e o volume é muito relevante. O quarto sinal é o sinal de quando você utiliza mal o seu tempo. Você acha que você é produtivo no seu tempo, tanto no trabalho, quanto no seu tempo livre, entre aspas? Porque, pensa bem, o tempo é o único ativo que não volta. Cada minuto que passou, ele não volta. Então, ele precisa ser muito bem trabalhado, ele precisa ser muito bem explorado. E hoje, muitas pessoas perdem horas e horas do dia no trânsito. Eu tive época que perdia 4 horas por dia. 4 horas, imagina! Transporte público, algumas vezes também em carro, é muito tempo. Então, a gente precisa tornar esse tempo em algo mais produtivo. No mínimo, você poderia baixar um audiobook, alguma coisa e ouvir. Você iria aprendendo, você pode aprender e se desenvolver enquanto você está no transporte. É a mesma coisa que se aplica para várias outras ocasiões, ok? Só que também, não estou dizendo para você ser produtivo em 100% do tempo, porque essa balança é importante para você poder ser produtivo quando você precisa. Se você for produtivo toda hora, chega uma hora que você vai fritar. O que não pode é ser o extremo para o lado da improdutividade. O quinto sinal, esse daqui eu acho incrível, que é quando as pessoas acham que elas atingiram o sucesso sozinhas. Ou elas acham que elas são as fodelonas, elas acham que elas são... Uau! Enquanto elas se acham o CEO do negócio, mas na verdade, às vezes são... Tem uma frase da Sofia Amoruso, daquele livro Girl Boss, que eu gosto muito, que ela fala assim, é mais ou menos assim, não haja como uma CEO enquanto você ainda é uma artista do sanduíche. Então, o que ela está falando aqui? Ela está falando sobre humildade, ela está falando sobre se colocar no lugar, pensar de forma relativa. Sempre existe pessoa muito maior que você no mundo dos negócios. E não só isso, você não pode ficar se achando ali quando você atingir esse patamar, porque você não chegou lá sozinho, se é que você chegou, né? Você conhece esse tipo de gente? Eu conheço um monte. E eu separei algumas frases aqui de noticiários ao redor do mundo, falando justamente sobre isso. Jeff Bezos se tornou o homem mais rico do mundo. Bill Gates consegue 5 bilhões em um dia. Elon Musk vai construir um foguete para levar a humanidade à Marte. Então, todos esses veículos geralmente atribuem o sucesso a uma única pessoa. E eles desconsideram que existe uma equipe fenomenal por trás, que existe uma esposa, que existe um marido, que existe uma família. Eles desconsideram que existe um todo que forma uma mente mestra e que catapulta essa pessoa que geralmente está lá no holofote. Então, se a gente olha para essas notícias e acha que a gente vai chegar em algum lugar muito longe, muito alto, sozinho, a gente está enganado. Isso não acontece. O sexto sinal é quando você investe com base nas mídias. O maior problema que tem é quando a gente investe ou toma alguma decisão ligada a dinheiro olhando para mídias não especializadas. Tem um caso muito interessante do pai do John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, em 1920, que ele começou a aplicar em ações, começou não, ele aplicava em ações e ele ganhou muito dinheiro. E ali, próximo de 1920, quando teve uma crise estratosférica, até o engraxate, que não tinha nenhuma ligação com o mercado financeiro e não tinha dinheiro ali para aplicar no mercado financeiro, ou enfim, não tinha familiaridade, começava a falar para investir em ações. Quando até o engraxate, todo mundo começou a falar sobre isso, ele falou, ué, está estranho esse negócio, ele tirou do mercado. O que aconteceu? Crash. A bolsa foi para o beleléu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mesmo aconteceu com o Bitcoin. O Bitcoin, quando eu estava... Teve um dia que eu estava no restaurante aqui, no Arby, e tinha gente do meu lado falando sobre Bitcoin, que nunca falou na vida e do outro lado também. Então, assim, todo mundo falando sobre isso. É bom sinal? Não é bom sinal. Mas é nesse momento que o mainstream, a galera, entra e faz esse tipo de aplicação. É por isso que as pessoas compram bolsa cara e vendem bolsa barata. Sempre vai acontecer isso para aquele investidor que não é inteligente. Aliás, eu gravei um vídeo sobre isso com o Richard, que eu vou deixar aqui em cima, se você quiser ver um pouquinho melhor sobre sinais e ruídos e capas de revista. E o sétimo sinal é o sinal de quando você acha que correlação indica causalidade. Pô, mas o que é isso? O que é essa maluquice? Pensa o seguinte, existem várias correlações na nossa vida e a gente acha que existe causalidade entre elas. Por exemplo, imagina que todas as pessoas que caíram da escada tinham água no corpo. Pô, de fato, é isso que aconteceu. Todas as pessoas que caíram da escada tinham água no corpo, porque o ser humano não precisa de água para sobreviver. Mas se a gente olha para esse número, para a estatística, a gente pensa, porra, então se eu tiver águas no corpo, a minha chance de cair de uma escada é 100%. Mas você sabe que não. Então isso aqui significa que existe uma correlação, mas não necessariamente existe uma causalidade entre esses dois dados que eu te passei. A Harvard Business School listou algumas correlações bizarras. Ou seja, dentre essas, a gente pode ver que quanto mais iPhones vendidos, mais pessoas morrem caindo da escada. Quanto mais pessoas viajam para Orlando, maior o aumento de venda de carros. Mas por que isso daqui pode te atrapalhar? Bom, por causa do seguinte. Não necessariamente quando sair uma notícia dizendo que o lucro das ações do Itaú foram recorde. As ações do Itaú vão subir por causa dessa notícia. Se a gente não souber separar essa relação de causalidade, a gente vai tomar muitas decisões erradas. Porque geralmente quando sai uma notícia como essa, o mercado já esperava e já precificou muita coisa e ela sobe ou desce em função de outras coisas e não em função dessa notícia específica. Por exemplo, ela pode cair mesmo o lucro tendo sido recorde, porque o mercado esperava um lucro maior ainda e já precificou essa ação antes. e o inverso também é verdadeiro. E para você, qual seria um sinal de uma pessoa que vai se manter pobre para o resto da vida? Comenta aqui embaixo. Comenta que eu quero saber se eu deixei escapar algum, mas só aqueles relevantes, tá bom? Espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá.